O vereador Rosano Taveira foi eleito prefeito de Parnamirim com 34.363 votos, que correspondem a 44,76% dos votos válidos. E é com ele que eu converso agora. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela vitória. Muito obrigado, Margot. Boa tarde. Boa tarde, pessoal do SBT, o nosso telespectador de Parnamirim, especialmente a população de Parnamirim. Pois é, qual o balanço que o senhor faz desse resultado tão expressivo nas urnas? Achei um balanço positivo porque eu entrei na campanha há 55 dias e realmente recebi essa honra da população de Parnamirim de ter me elegido o novo prefeito de Parnamirim, que é uma responsabilidade, eu sei disso. Sou vereador de três mandatos na nossa cidade e esse trabalho de vereador e eu ser praticamente de Parnamirim, uma chapa genuinamente de Parnamirim, fez com que a população acreditasse no nosso trabalho. O que o senhor achou mais fundamental para que a vitória fosse algo possível? O apoio do atual prefeito Maurício Marques ou o seu desempenho como vereador? As duas coisas. A união do apoio do prefeito e mesmo desempenho como vereador, com certeza, não levou à vitória. As duas integradas fez com que a gente fosse vitorioso nessa data. Agora, como é que o senhor avalia a nova configuração na Câmara Municipal de Parnamirim? Olha, teve uma mudança de praticamente 50%. Eu não vou ter dificuldade porque eu sou vereador até o dia 31 de dezembro. Vou dialogar com todos os vereadores e com certeza nós fizemos a maioria. Nós temos uma bancada atualmente de 13 dos novos eleitos. Vou conversar com todos e com certeza a união com a Câmara é importante, executivo e legislativo. Então, independentemente do diálogo, é um cenário politicamente confortável para a gestão do próximo prefeito? Com certeza, porque todos que foram eleitos são meus amigos. Conheço todos e vou dialogar com todos os 18 vereadores. Não tenho intenção de querer fazer 18 vereadores na bancada, mas vou conversar com todos e administrar com todos. Parnamirim é de todos. Coisa boa. Quais serão as prioridades da sua gestão, prefeito? Olha bem, na campanha nós tínhamos pesquisas qualitativas que mostrava que a violência em Parnamirim era um caso sério. Tinha bairro que chegava de 63% a 95% do clamor da população. E nós vamos implementar de início, foi uma das propostas do nosso plano de governo, vai ser justamente a criação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do nosso município. A gente sabe que não é obrigação nem exclusividade do município, é do Estado. Mas o município não pode ficar a par da violência do nosso município. Nós vamos participar, vamos fazer parceria com o governo do Estado, pedir auxílio ao governo federal para trazer recursos para que a gente possa implementar essa Secretaria de Segurança Pública do nosso município e amenizar a situação da violência do nosso município. Já tem alguma estratégia já traçada? Mais ou menos. Está tudo pronto. Enquanto nós vamos, nesse período, esses três meses até dezembro, já sei quem vai ser meu secretário, estou conversando com ele nos bastidores, não vou adiantar aqui, lógico, mas com certeza a gente tem uma estratégia já montada. Porque o senhor é militar da reserva, trabalhou na gestão de Garibaldi Alves, na época, o senhor chefiou a Casa Militar, então o senhor tem uma experiência nesse assunto? Além de subchefe da Casa Militar, eu fui subcomandante da Polícia Militar. Então, meu relacionamento com a PM vai ser tranquila, porque eu não vou precisar de intermediário para acessar o comando da PM, os comandantes da região metropolitana, porque todos eles lá, ou foram da minha turma ou são colegas meus de curso. Ok. Agora, Parnamirim, todo mundo sabe, abriga algum dos cartões postais mais importantes do Estado, Piranji, o Cajueiro, investimentos no turismo. Olha, nós vamos fazer uma reavaliação justamente nos incentivos fiscais que hoje são, não só para as empresas que hoje se encontram em Parnamirim, mas para aquelas que desejam ser implantadas em Parnamirim, principalmente na área hoteleira. A gente quer aumentar a área hoteleira do nosso litoral, que é muito bonito, e a gente precisa melhorar aquilo ali. Tem algumas perguntas dos telespectadores. Quais os planos que o senhor tem para a Avenida Rio Pitimbu, uma das mais transitadas do Parque Industrial e que ainda não é calçada? Olha, o Parque Industrial, acredito que deve ter lá umas seis ruas que precisam ser calçadas. Pouca coisa. Mas eu garanto essa rua que, durante o meu governo, ela será calçada. Outra pergunta de Carlos Rabelo, de Cajupiranga. Quando o senhor iniciar o mandato, quais serão, quais são os planos de infraestrutura para o bairro Cajupiranga? Cajupiranga, que é um bairro bem castigado. A gente já recebe aqui muitos telefonemas de reclamações sobre problemas estruturais, de infraestrutura, principalmente. E foi o bairro que eu mais andei. Eu estive lá em Cajupiranga seis vezes reunido com todos os presidentes de conselhos. Sonho Verde, Cajupiranga realmente, Caminhos do Atlântico, aqueles bairros todos. Eu andei lá com incêndio da problemática. O problema maior que tem ali chama de Sonho Verde, que não tem uma pedra lá. A gente sabe disso. Nós aprovamos um empréstimo na Câmara de 55 milhões e, nesses 55 milhões, foi colocado justamente porque como esse dinheiro será empregado. E após a liberação desses recursos, está previsto para Cajupiranga quatro milhões de reais. Eu até comecei com o Júnior, que é o presidente lá do Conselho Comunitário de Cajupiranga, lá na minha casa ontem de manhã, e me comprometi com ele. Na hora que a gente receber esse dinheiro do empréstimo, que vai ser juntamente ao Banco do Brasil, nós vamos investir em Cajupiranga quatro milhões de reais. Com certeza será calçado todos aqueles bairros, que é isso que está precisando de lá. Francisco Silva, do Parque das Árvores. Quais são os planos para melhorar o trânsito em trechos como a Copab, onde acontecem acidentes? Olha bem, eu vou ter o privilégio do Parnamirim de receber o plano de mobilidade urbana pronto, porque está sendo feito, eu acredito que há três meses, isso é uma diretriz nacional do Estatuto das Cidades, que os municípios acima de 50 mil habitantes têm que entregar seu plano de mobilidade pronto. E Parnamirim está sendo feito. Há três meses que tem uma empresa que ganhou a licitação, que é uma consultoria, está executando esse plano, e eu acredito que vai ser discutido agora nos bairros, e em seguida para a Câmara Municipal, onde será um grande debate, de lá esse plano será colocado para votação, e a partir daí nós vamos utilizar esse plano. Maravilha. Mércia Simone, que também é de Parnamirim, qual o projeto para a escola Limírio Cardoso, é isso o nome? Que foi alvo de vandalismo. O que aconteceu naquela escola foi um negócio inédito. Eu, como prefeito, nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir aquelas escolas finais de semana e nos feriados, para integrar a comunidade às escolas. Porque eu tenho certeza, se a comunidade tivesse sido colocada, integrada naquela escola, não tinha acontecido o que aconteceu no Limírio. Porque foi uma ação de vando, de os próprios traficantes da área, que fez com que aquela escola fosse destruída. A população ficou ali à mercê de tudo aquilo ali. Mas eu tenho certeza que nas nossas gestões, vai ser um dos primeiros atos, vai ser justamente integrar a comunidade a essas escolas. Já que a gente está falando da escola, da recuperação dessa escola. Educação. Vamos falar um pouco de educação. Quais serão os seus planos daqui para frente? Para o nosso plano de governo, o primeiro item é fazer com que o plano municipal de educação seja cumprido. É lei, foi discutido com a classe da educação todinha, com a comunidade escolar, e ele foi aprovado na Câmara. E nós vamos seguir rigorosamente o plano municipal de educação. E valorizar os professores, manter o piso dele, valorizar através do plano de cargo e salário que foi aprovado pela Câmara, fazer com que a educação realmente de Parnamirim, que é boa, os índices indicadores aí, o IDEB, o selo Unicef, já demonstra que Parnamirim tem a melhor educação do Rio Grande do Norte. Em relação à saúde? A saúde nós vamos melhorar, sim. Nós temos uma boa estrutura de saúde, mas precisamos melhorar o atendimento, humanizar mais o atendimento na saúde. É a partir daí que nós vamos aumentar o número de médicos, fazer concurso, para aumentar o número de enfermeiros também, e a partir daí humanizar a saúde no atendimento para a população. É o ponto crucial disso aí. Sérgio Souza, um dos candidatos tinha a proposta de levar a CEASA para Parnamirim. O senhor acha que seria viável isso? Seria viável. Seria viável. Agora eu fiquei até surpreso que a CEASA, o projeto da CEASA, são 35 hectares para instalar a CEASA. Eu queria saber onde é que tem esse terreno de 35 hectares dentro de Parnamirim para que se instale essa CEASA. Eu acredito que seria uma boa pedida atrair emprego. Quanto mais empreendimento que for trazer emprego para Parnamirim, é excelente. Agora eu vi a inviabilidade, porque tem que ter um terreno de 35 hectares dentro de Parnamirim. Não existe esse terreno. Não existe mesmo? Não existe. Isso já foi procurado, mapeado? Lógico, não existe. E de quanto seria esse investimento? Já fizeram um levantamento? Não, porque isso aí não depende da prefeitura, isso aí é exclusivamente do Estado. Ah, tá. Foi um ato de campanha. Mas seria um reforço interessante na geração de empregos, né? Nem dúvida. Tudo que for para gerar emprego em Parnamirim é viável. Pois é. Vamos falar um pouco sobre o secretariado. Já existe alguma definição? Não. O secretariado eu devo apresentar ele na primeira quinzena de dezena. Mas já tem pessoas contactadas. Bem antes eu já tenho, vou fazer um secretariado técnico, né? Com certeza o técnico Natal está dando exemplo a isso e Parnamirim também não vai deixar de ser diferente. Eu tenho uma marca, quero deixar a minha marca. Como a Guinelli deixou a dele, Maurício está deixando a dele, eu vou deixar a minha. Eu sei que a responsabilidade, meu nome foi colocado e a população quer ver isso. E eu garanto à população que não vou decepcioná-la. E qual será o critério? Político, pessoal, de conduta? 70% técnico, 30% político. Não pode deixar o político, tem que ter 30%, mas 70% será técnico. Vamos falar um pouquinho de cultura, quais serão os investimentos nessa área? Porque a Fundação Cultural de Parnamirim tem mostrado um grande investimento com os artistas locais. A gente vê vários eventos acontecendo lá, os artistas felizes com o desempenho da fundação. Me fale mais sobre cultura. Na parte da cultura, Parnamirim não tem o que reclamar, como você acabou de dizer. Os artistas da terra são realmente prestigiados. Nós temos aquele teatro grande, a gente sabe que a manutenção dele não é fácil. Nós vamos procurar parcerias públicas e privadas para fazer com que aquele teatro realmente seja da população de Parnamirim. Ele funciona para a população de Parnamirim. É isso que nós vamos correr atrás, parceria público-privada, para manter a estrutura daquele teatro. E as estratégias para se correr atrás dessa parceria público-privada, já que a gente vive um momento de crise, todas as prefeituras reclamam disso, o Estado reclama disso, né? Isso. Quais serão as estratégias? Nós vamos correr atrás, vamos contactar as empresas através de incentivos fiscais para elas. É para isso que nós vamos fazer o que? O nosso plano de cultura vai prever, justamente, já conversei com o diretor que está lá hoje, para que a gente faça com que atraia essas empresas com incentivos fiscais, que sem isso as empresas também não vêm. E indústria? Também. Vocês pensam em... Com certeza. Chamar a atenção das indústrias, das grandes indústrias, exatamente para a geração de emprego, com isenção de impostos. Aqui que eu disse a você, eu disse a você que nós vamos fazer uma reavaliação dos nossos incentivos. Hoje, se você olhar para Parnamirim, a Fijan deu um dado muito interessante. Enquanto 54% dos municípios do Rio Grande do Norte perderam emprego, Parnamirim cresceu em 37%. Nós temos uma empresa lá, Teleperformance, que é Telemarketing, Parnamirim, com 3 mil empregos. Entrou agora 500, falta 2.500. A Leroy foi inaugurada no final de semana com 304 empregos diretos e 330 indiretos. Praticamente, Parnamirim abriu agora 3.500 empregos, quer dizer, uma cidade que deu oportunidade, como o Magnello dizia, deixou de ser dormitório para ser uma cidade de oportunidade. Hoje, Parnamirim tem todas as redes bancárias, redes de supermercados melhores que nós temos dentro do nosso município. Então, Parnamirim hoje não deve ter nada contra Natal, não deve nada a Natal. Existe algum plano da Prefeitura, da sua futura gestão, em relação ao aeroporto Augusto Severo? Existe alguma coisa nesse sentido? Porque foi um baque muito grande para a economia, gerou desemprego. Isso, olha só, nós discutimos na Câmara várias audiências públicas, com todos os órgãos, com a base, com o Sebrae, com a Fierne, com o Senac e discutimos tudo isso, vários projetos sempre para aquela área ali. Nós vamos se unir com essa classe, a classe empresarial, o governo do Estado, a base que é importante e dali vai sair uma solução. Agora, veja bem, Parnamirim é muito interessante, como eu disse a você. Ali era 300 mil reais por mês que Parnamirim tinha aquela arrecadação do aeroporto. Parnamirim é tão forte em termos de arrecadação que já superou, Parnamirim hoje já tem quase 900 mil que foi recuperado nesse tempo da perda do aeroporto, até hoje, Parnamirim já recuperou o que foi perdido ali em arrecadação, que nós perdemos sim, empregos, aí sim, os taxistas que saíram de lá, que foram dentro do nosso município, inchou, hoje a gente sabe que a situação é precária, mas em termos de arrecadação, Parnamirim já recuperou a área do aeroporto. O que nós vamos fazer é o que vai se fazer daquela área, isso nós vamos reunir todo esse pessoal, FIERN, SENAC, o governo do Estado, a base aérea que é importante e o município para a gente chegar a um denominador comum para aquela área. E, de repente, contar um pouco da história, de repente, com a abertura de um museu da Segunda Guerra, Parnamirim foi o trampolim da vitória, explorar um pouco isso também, o turismo histórico em vez só do turismo de sol e praia. Com certeza, inclusive tem o projeto do centro de convenção, o museu, a base quer fazer o museu, tem várias, uma rodoviária metropolitana para ali, tudo, tem várias, várias ideias, vamos juntar todas essas, aquela que foi melhor para Parnamirim, com certeza será implementada. Ok, eu conversei aqui com o prefeito eleito de Parnamirim, Rosano Taveiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia, parabéns mais uma vez pela vitória e até a próxima. Obrigada. E aí